O Xavier quebra um silêncio de três anos e fala para o Fantástico. Mesmo enfraquecido pela doença, o médium mais famoso do Brasil dá uma lição de vida e de otimismo. Na reportagem de Helena de Gramont, o carisma, a força espiritual e os poderes mediúnicos de um homem, que fez da sua crença um instrumento de ajuda e conforto às outras pessoas. Para milhões de brasileiros, este homem é quase um santo. Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. Ele tem apenas o curso primário, mas escreveu centenas de livros que abriram novos horizontes para milhares de pessoas. Conhecido e respeitado em todo o mundo, Chico Xavier é o grande divulgador da doutrina espírita. Todos os dias, milhares de pessoas procuram as federações espíritas espalhadas pelo país. Só no ano passado, a Federação Espírita de São Paulo atendeu um milhão e cem mil pessoas. É um sinal do crescimento da doutrina espírita no Brasil. Há dez anos, segundo o IBGE, eram um milhão e meio de adeptos. Hoje, são quase sete milhões. Os que querem ajuda espiritual recebem passes. E os que querem ajudar, fazem cursos. O mais procurado é o curso de médiuns. Os intermediários entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Os médiuns podem ver, ouvir e até receber os espíritos. A doutrina espírita é baseada na reencarnação. Depois da morte, o homem volta num outro corpo. Ela foi fundada pelo francês Allan Kardec, no século passado. A bibliografia espírita é muito grande. Entre contos, versos, romances, assuntos evangélicos, são mais de mil e quinhentos títulos publicados. De autores que estão vivos e de autores que já morreram. O grande responsável pelo crescimento do kardecismo no Brasil é Chico Xavier. Ele empresta as mãos para que os espíritos possam se comunicar com os vivos. Assim, ele escreveu 350 livros. São mensagens psicografadas que já foram traduzidas para o espanhol, inglês, árabe e até japonês. Chico Xavier não fica com um tostão dos direitos autorais. Entrega tudo para obras de caridade. São 64 anos de mediunidade. Durante todo esse tempo, a casa de Chico Xavier em Uberaba, Minas Gerais, esteve sempre cheia. São filas imensas de gente que procura uma ajuda, uma palavra, um sorriso. Muitas dessas pessoas têm histórias impressionantes para contar. A delegada de Uberaba, Sandra Vazir, perdeu o irmão Renato num acidente de carro. A família procurou Chico Xavier, que psicografou uma mensagem de Renato com 13 páginas. Sandra tem certeza de que estas palavras são do irmão dela. Ele cita uma tataravó nossa que nem sabíamos da existência dela e que foi verificado que ela realmente existia através de um contato via cartórios da cidade onde ela morou. E lá foi constatado que ela realmente existiu e faleceu cerca de 60 anos atrás. As psicografias de Chico Xavier são tão respeitadas que já serviram até como prova num tribunal. João de Deus foi julgado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por ter matado com um tiro a mulher dele, Cleide Maria Dutra, Miss Campo Grande, de 75. Numa mensagem psicografada por Chico Xavier, Cleide disse que o disparo foi acidental. Os jurados aceitaram a mensagem e absolveram o rapaz por unanimidade. Quando ela disse que onde estariam os meus passos de homem de bem, lá ela estaria também, rogando a Deus pela minha felicidade. Acho que isso valeu tudo. O advogado Carlos Augusto Perandrea, perito de justiça em Londrina, Paraná, dedicou 14 anos de sua vida para descobrir se as psicografias de Chico Xavier eram realmente verdadeiras. Ele examinou mais de 300 mensagens. O trabalho foi comparar a escrita das pessoas quando ainda estavam vivas com as mensagens que elas deram depois de mortas ao médium Chico Xavier. Os textos foram fotografados, ampliados e medidos letra por letra. Resultado, o perito Carlos Augusto Perandrea comprovou que as psicografias eram autênticas. Um fato que mudou a vida dele. Assim que eu terminei meu trabalho técnico-científico, comprovando a autoria da escrita das mensagens psicografadas, eu passei a ver que eu estava comprovando também a existência da vida após a morte. E os meus valores se alteraram com tudo isso. Chico Xavier está com 81 anos de idade. Fraco e muito doente, ele passa o dia inteiro em casa. A última vez que saiu foi em maio, no dia das mães. Ele foi visitar os presos, mas teve que ser amparado pelos amigos. O médico Euripides Vieira diz que Chico Xavier está muito doente, mas ainda tem muita força. Se nós conseguimos colocá-lo de volta em contato com o povo, vai sará-lo. Vai sim, não tem nem dúvida nenhuma. Porque ele ama, ama mesmo o seu semelhante. Hoje, o anjo da guarda de Chico Xavier é o filho de criação, o dentista Euripides Egino dos Reis. Além de cuidar da saúde do pai, ele protege Chico Xavier da multidão que ainda o procura e que ele não pode mais atender. Acho que é uma pessoa que realizou, que deu tudo de si em favor dos outros. Nada pediu, nada quis, nem daquilo que ele mesmo colocou na vida, que são talvez o que ele mais ama, que é os seus livros. Há três anos, Chico Xavier não recebia um repórter para uma entrevista. Neste fim de semana, ele quebrou o silêncio e com uma voz muito fraca, deu uma lição de vida. Eu posso estar com o corpo doente, porque estou em tratamento de uma labirintia, muito difícil. Mas, intimamente, eu me sinto como se eu tivesse 20 anos de uma doença aqui. Eu falo assim, você pode me trazer quedas de machucado, mas você machuca o seu corpo, por dentro eu estou feliz. O país está até muito melhor. Nós nos sentimos cada vez melhores no Brasil. Muita gente acha que o Brasil está em calamidade. Eu não creio, porque as nossas mesas são ricas. Nós podemos repartir o pão, não é verdade? Palavras como essa. Amai-vos uns aos outros, como eu os amei, sem pedir nada. Amar por amar. Querer bem os outros. Amai-vos uns aos outros. Amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre.